Cumprimento, senhor presidente, senhores colegas vereadores, comunidade que acompanham esta tarde aqui nesta casa e também que nos acompanham através da mídia, da internet e da TVL. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador esteve na tarde de ontem no sindicato de trabalhadores da fiação e tesselagem na nossa cidade de Blumenau. Pediria que o Ari pudesse colocar aí umas fotos que a gente esteve lá naquele momento. Quero cumprimentar a presidenta do sindicato, a Nívia Bertoldi, e também a doutora Maria Vilma Alves, delegada, lá na cidade de Teresina, que esteve aqui, inclusive, na última terça-feira, senhor presidente, foi realmente uma tarde diferente. Parabéns a todas as mulheres, foi em torno de 500 senhoras mulheres presentes ali na sede do sindicato, senhor presidente, senhores vereadores. E, realmente, nós ficamos muito felizes, todos nós ali presentes, porque deu para perceber que foi uma grande palestra, que foi ali através da doutora Maria Vilma Alves e também a Vivian Bertoldi, presidente dessa instituição. Está de parabéns, todas as funcionárias da indústria testa e do município de Blumenau, porque foi realmente um encontro muito produtivo e percebemos que elas realmente participaram e foi muito produtivo. Parabéns a todas e também ao sindicato. Sr. Presidente, estive também, na tarde de ontem, fazendo uma visita e também vistoriando aquelas obras no Progresso, obra de contenção no Ribeirão Garcia. Eu percebi, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, do Progresso, da Grande Garcia, que é uma obra muito bem acabada. Estou percebendo que está sendo uma obra com qualidade, realmente. Os moradores que têm esse sofrimento ali naquela região, sempre que chove, e o Rio Ribeirão Garcia, aumenta o seu leito, sempre tiveram problema e ainda estão tendo, é evidente, nos locais, ainda que não foi implantado, os gabiões. Mas ali está sendo feita uma obra com qualidade, com engenharia, participando e acompanhando, fiscalizando essa obra, realmente vai ficar uma obra de qualidade. Nós, na condição do parlamentar, temos que estar, é claro, participando e visitando e acompanhando, fiscalizando essas obras, porque, é claro, é verba pública, e nós, na condição do parlamentar, precisamos estar sempre presentes e fiscalizando, até porque fomos convidados pelos moradores daquela região, para chegar até aquela obra e acompanhar juntamente com os moradores, alguns detalhes ali, que é a ideia dos moradores, porque sempre eu digo, senhor presidente, senhores vereadores, o melhor fiscal, vereador Beto, é sempre o morador. O morador da comunidade, onde está acontecendo a obra pública, é o melhor fiscal que o executivo, que a comunidade pode ter na região. Também, senhor presidente, senhores vereadores, estive na noite da última segunda-feira, esteve também presente o vereador Marco da Rosa, também o vereador Yentes, é presente naquele encontro, é a reunião do Conselho Local de Saúde do ESF Martins Foles. No dia 10, segunda-feira, à noite, participamos desta reunião do Conselho Local, juntamente com a comunidade, os usuários presentes, ouvindo e tomando nota das prioridades ali naquela unidade. É uma unidade que foi entregue bem recente, mas queremos cobrar do executivo, através da Secretaria da Saúde, dois agentes de serviços administrativos, que precisa ser colocado naquela unidade, porque, inclusive, está acontecendo que tem agentes de saúde que, em vez de estar fazendo visitas nas residências, estão trabalhando ali no balcão, fazendo atendimento administrativo, que não é permitido isso. É por falta de funcionários. Então, pedimos que a Secretaria de Saúde possa encaminhar naquele local, urgentemente, dois funcionários administrativos para poder efetuar o trabalho, para que agentes de saúde possam ocupar seu espaço, que é lá visitando as comunidades, nas famílias locais. Obrigado, Sr. Presidente.